Olá, estamos aqui eu e a Lilian, avaliando o tratamento dela, o Zael e o marido dela, quero mostrar aqui pra vocês, aqui é a primeira fase do tratamento, aqui é a arcada inferior e a arcada superior. A Lilian tinha uma característica que se chama mordida cruzada, que é muito comum, é muito frequente, então esse lado da boca estava todo inclinado pra dentro, e você tinha um diagnóstico que não dava pra resolver com o aparelho, né? Exato, eu tinha feito um tratamento anterior e o orto havia comentado que teria que fazer aquela cirurgia no céu da boca pra poder ajustar. Você ficou desanimada? Fiquei, passei bastante tempo até achar o indizamato. Aí foi pelo site, né? Por internet? Foi, pesquisei as clínicas que tinham atendimento aos sábados, que facilitava, ajudava, né? Então, e acabei encontrando vocês. Ótimo. Aí, aqui então tá o inicial da questão da mordida cruzada, que acho que a foto retrata aqui melhor, que é o inclinado aqui pra dentro, e que é essa característica aqui. Aí a Lilian usou uma primeira etapa aqui de 25 alinhadores, que corrigiu bastante, mas não corrigiu 100%, um determinado dente ainda não ficou 100%, que é esse primeiro molar. Todos os outros descruzaram. Ela tem até aqui no celular, super organizada, que foi o que motivou a gente a fazer esse vídeo. Ela tem passo a passo, ó. Reparem aqui desse lado, ó, o dente descruzando. Ela foi tirando foto etapa por etapa do andamento. Aqui, ó, até chegar nessa condição que tá totalmente descruzado já, é só o primeiro molar. Super organizada. Ela e o Daniel mudam das mulheres, né? Ela é mais organizada que o Daniel, com todos os nossos namorados, maridos, filhos. Os homens vão ficar bravos comigo. E é isso. Muito bom.